É, rapa Boa pra nós Começando mais um videozão pra vocês aí, rapa Tudo Trunks Mais um dia de vida Olha aí, batendo corrente pra alguma chave Gravei esse video ontem, mano Só que a câmera deu ruim Faiu a câmera Você não acredita? Eu tô gravando de novo Rapa, peço perdão aí Pela falta de motovlog Falta de video, né, mano É... Tá muita correria esse final de ano Tá difícil até pra mim dar grau, mano Faz mais de mês que eu não dou grau Mas... Assim que voltar ao normal Vou voltar com a frequência dos videos aí, fechou? Tá acontecendo uns bagulhos chatos na minha vida, pessoal Que eu quero... Eu não queria estar falando pra vocês Mas eu já vou fazer esse video aqui A maioria do pessoal é legal, tá ligado? Mas tem um cara que tá roubando a brisa lá, pessoal Tem um cara que tá chateando mesmo Eu não vou citar nomes Até porque eu não sou besta, né, mano Eu não sei até onde vai a maldade de cada um, mano Mas... Vocês acreditam, rapaziada Teve um mano que quis sair na mão comigo, mano Porque eu não emprestei a minha moto Pro cara, mano Não vou ficar entrando muito em detalhes, mano Mas... Tem um vizinho lá, mano Que foi pedir pra me andar na moto, tá ligado? Eu falei que eu não Porque eu não empresto a moto pra ninguém mesmo Pode ser amigo Parente Qualquer fita Eu não empresto minhas motos, rapaziada Porque isso aí é mó beosa Você ficar emprestando a moto E eu até aconselho vocês a não emprestar também, mano Não fique emprestando seus baratos, rapaz Esse bagulho aí é zoado Você acabar com a amizade, tipo É papum, entendeu? Eu tenho um colega próximo, mano Que... Já emprestou e os caras bateu Já bateu a moto dos outros Até hoje os caras não se falam Então, pra evitar Eu já nem empresto minhas motos Minhas baratas, mano E aí eu falei Não, rapaz Tinha que ver a cena, mano O cara quis grudar no meu pescoço, velho Ele grudou, na verdade, né, mano Queria me bater Porque eu não emprestei o bagulho Isso você acredita, rapaz? E não é nem moleque, tá ligado? É marmanjão já, mano Por isso que eu tô até evitando de deixar minhas motos lá em casa Muita gente fala Nossa, você vendeu a RR Cadê suas motos? Vai e pum Tô deixando tudo em outro lugar, rapaziada Porque eu não sei da maldade do cara, entendeu? Pra quem acompanhou aí Já sumiu a chave do meu carro Até hoje eu não achei essa chave Pra quem acompanhou os vídeos Já sabe que Que sumiu a pastilha Da minha RR Pastilha que, mano Só sai com chave, mano É impossível uma pastilha sair No uso, tá ligado? Ah, eu tô usando a moto Minha pastilha sai E eu quase sofri um acidente aquele dia, mano Então Ontem mesmo Quando eu tava gravando um vídeo Puto da vida, mano Alguém desconectou o plug da minha gasolina aqui, mano Porque o da Da meiota não é igual o da 160, tá ligado? Que você precisa sacar o tanque Sacar o banco Sacar as laterais Pra você ter acesso, mano A meiota, rapa É só você vir aqui do lado e puxar, tá ligado? Como se fosse puxar o cachimbo Da vela Mesma fita, mano É mal fácil Aí eu desci na rua, mano Começou a vazar gasolina pra caramba, mano Na minha perna Aí a moto desligou, obviamente Que faltou gasolina Mano, fiquei num ódio, mano Porque eu tava saindo pra fazer um corre Minha casa sujou toda de gasolina, mano Fiquei com o maior fedor de gasolina Então Tem alguém na minha maldade, entendeu, pessoal? Aí você vai falar assim Ah, Hugo Por que você não coloca a câmera Na garagem? Por que você não puxa nas câmeras? Porque não tem câmera E rapaziada A câmera é cara, mano Esse blog é caro, entendeu? Bem quando começou Essas viadagens aí Eu já fui atrás De colocar a câmera Só que O orçamento mais barato Que eu encontrei Foi R$1.500, mano E querendo ou não Eu não posso tirar do meu bolso Pra colocar No condomínio Que o blog nem Nem é Tipo o meu condomínio, né, mano? O certo é do dono do Do prédio Colocar a câmera, tá ligado? Mas enfim Rapaz Aí Querendo ou não Aí tem Um morador que quer Tem outro morador que tá duro Querendo ou não Cada um tem sua condição, entendeu? Então, mano O que eu tô fazendo É evitando, entendeu? Tirando minhas motos de casa Agora eu evito Ficar gravando vídeo Lá na garagem, tá ligado? Foda, mano Porque você Você pega o seu apartamentinho Achando que você vai ter Um pouco mais de privacidade Um pouco mais de lazer, mano E Piora as coisas, tá ligado? Então é complicado, rapaz Tô Passando aqui pra Pra deixar até documentado Nossa, aconteceu um bug O que aconteceu? Você já tá um ciente, entendeu? E é chatão Esse bug de inveja, rapaziada É muito raro Quem me conhece sabe Eu ficar falando que De inveja Olho gordo Esses baratos Só que essas coisas aí Não tem outra opção, não, entendeu? Não tem outro motivo, mano Quem me conhece sabe Eu não quero se tratar de ninguém Por causa das motos que eu tenho Por causa das paradas que eu tenho, entendeu? Nunca me senti melhor que ninguém Por conta disso Eu andando de MR 1980 Ou Meiota Ou só a mesma pessoa, entendeu? E esse bagulho aí Foi chato, mano Nossa, acho que eu esqueci minha carteira Mas enfim, rapaz Chatão essas ideias, mano Chato, chato, chato Pode parar que eu esqueci minha carteira Eu saí pra comprar um capacete ainda Oh, meu Deus Eu peguei só o boné E Só o boné E os baratos pra arrumar Fazer o quê? Tem que voltar Então é isso, entendeu, rapaz? Toma muito cuidado aí, mano Porque Felizmente a inveja existe, mano Felizmente mesmo, rapaz Porque Chato essas coisas, parça Chato, chato, chato Fechou, mano? Só pra deixar documentado aí pra vocês Se inscreve no canal aí, rapaz Tamo junto Até o próximo vídeo E aí E aí